Ontem estava na praia filmando a linda vista que o céu estava proporcionando. Quando ouvi um objeto voador não identificado e consegui filmá-lo um pouco para mostrar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Novamente eles apareceram no céu. Mas desta vez eram objetos muito diferentes dos que eu tinha visto anteriormente. Pareciam riscos brilhando no céu. Muito estranho no mínimo. O que tinha essa sensação? E abaixo dessas luzes se vê outras. Muito estranho. Muito estranho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vídeo extremamente interessante de OVNIS no céu da cidadezinha do interior do Canadá. Filmado em 17 de julho de 2022. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.